Estamos começando mais um boletim sobre essa pandemia que atingiu o mundo e, mais recentemente, Santa Maria. Para falar sobre os reflexos aqui em Santa Maria para as medidas de prevenção sobre esse vírus, está aqui conosco o médico infectologista Reinaldo Ritzel. Doutor, obrigado pela sua presença aqui, começando já lhe perguntando um assunto muito importante. Nesse momento é necessário manter o isolamento social? Olha, infelizmente é. Infelizmente, todos os dados que a gente tem nos levam a esse isolamento e que ainda é um isolamento um pouco mais rigoroso do que nós gostaríamos. O senhor está falando aí diretamente do USM, do Hospital Universitário de Santa Maria. Como é que estão os casos aí? Como é que o senhor já pode falar sobre o cenário que está se delineando aqui em Santa Maria? Olha, paradoxalmente, no serviço público há menos casos do que no serviço privado. Inclusive, há mais, há um número maior de leitos destinados ao COVID no serviço privado. Então, aqui no Hospital Universitário nós temos três ou quatro casos, assim, que estão sendo manejados, né? E ainda são muito poucos aqui no Hospital Universitário. Existem leitos, então, hoje? Hoje existem leitos. Hoje a gente está com a estrutura montada, né? Certamente precisam alguns ajustes no momento que começarem a chegar pacientes e não tem por que a gente imaginar que eles não vão chegar. Essa tendência que o senhor falou que agora no início não tem muitos pacientes, pode ser também em função dos pacientes não estarem procurando diretamente o hospital e sim fazendo uma triagem por telefone ou mesmo por uma plataforma online que hoje foi disponibilizada aos pacientes, que é o Laudus? Sim. Nesse momento na cidade há três serviços, né? De atendimento online ou call center, né? Então, tem um serviço aqui do USMI, né? Que é o COVID USMI, por telefone. Tem o Alô, Doutor, para pacientes da Unimed. E tem o Laudus, que está funcionando online, né? Esses serviços, eles prestam um serviço, assim, maravilhoso. O que você consegue é manter aquele paciente que não precisa de atendimento em casa, né? E isso ajuda a não disseminar a doença de forma muito rápida, que é o que você quer. A gente só quer que a doença não dissemine muito rapidamente, porque essa é uma doença que vai se disseminar, né? Foi determinado para o decreto desde sábado passado, então estamos uma semana nessa medida de isolamento. O senhor acha que está funcionando, então? A impressão, sim, a impressão que está funcionando. Agora, veja bem, tem algumas coisas que a gente não consegue identificar em tempo real. Por exemplo, as medidas de isolamento de hoje, a gente vai perceber daqui uma a duas semanas, que é o tempo médio que o vírus demora para se manifestar. Em média, demora cinco dias. Então, o isolamento de hoje é no mínimo cinco dias adiante que a gente vai poder observar o benefício ou não desse isolamento. Outra coisa que a gente não tem disponível são exames, né? Quer dizer, o paciente que está recebendo o exame hoje é só aquele paciente que se encontra grave, que é uma minoria, né? Ou profissionais da saúde que têm algum sintoma sugestivo de síndrome viral respiratória aguda. Então, isso dificulta muito a gente entender o que está acontecendo na cidade agora, né? Mas, de qualquer forma, não estão aparecendo casos graves. Isso é um, indiretamente, é um marcador de que tem um número pequeno ainda de casos na cidade. Doutor, quais são os principais sintomas do coronavírus? Olha, sintomas respiratórios, principalmente tosse seca, né? Mas pode ter sintomas altos. Dor de garganta, né? Febre, cansaço, prostração. Eventualmente, o paciente pode ter alguns sintomas abdominais, tipo diarreia ou estufamento. Tem algumas apresentações atípicas, né? O paciente pode ter, inclusive, rastro cutâneo. Tem algumas situações, assim, que estão referindo agora, principalmente lá na Europa, se percebeu e se divulgou, né? Anosmia, né? Dificuldade de olfato e de gosto, né? A sensação de gosto e olfato também pode ficar afetada no início do quadro. Normalmente, o coronavírus, ele é uma doença bem indolente, é um resfriado na primeira semana. E quando agrava, que são, né? Uma numeria de casos que vão agravar, agrava no final dos primeiros cinco, sete dias, né? Que daí o paciente começa a evoluir para insuficiência respiratória. E esse é o paciente que vai se tornar agrava. E quando o paciente deve procurar o médico? Primeiro, ele procura o atendimento online, né? Porque essa consulta por call center ou online, ela é definidora, ela consegue fazer uma triagem muito adequada de quem é o paciente que precisa de uma consulta presencial, né? Então, isso é muito importante. Isso já foi feito em países desenvolvidos lá no H1N1, e a gente está muito satisfeito, assim, que aqui você conseguiu instalar isso a tempo de receber a epidemia, né? Doutor, acho que nunca é demais lembrar as medidas de prevenção. O senhor pode listar algumas delas, por gentileza? Olha, hoje a gente sempre fala em medidas de prevenção, isolamento, isolamento, isolamento. Mas é impossível o isolamento 100%, né? A gente, mais cedo ou mais tarde, a gente vai ter que sair de casa, a gente vai ter que ir no mercado, a gente vai ter que ir na farmácia. Então, ao sair de casa, tem que ter um cuidado excessivo, rigoroso, principalmente com as mãos, né? A mão encosta numa maçaneta que está contaminada. Os locais comuns onde todas as pessoas encostam são os que mais preocupam, né? Então, e a mão encosta nesse local, se contamina e vai ao rosto. Indo no rosto, ela chega nos olhos, na boca e no nariz, e o vírus entra no nosso organismo por aí. Então, higiene das mãos excessiva e cuidados em não levar a mão ao rosto. O uso de máscaras. O uso de máscaras tem duas indicações básicas, né? Essas são as indicações primordiais. Quando uma pessoa doente, sabidamente com coronavírus ou com possibilidade de ter coronavirose, essa pessoa, ela está em isolamento. Por óbvio, ela está em isolamento. Mas se essa pessoa precisa sair do seu isolamento para fazer algum exame, para consultar ou para qualquer outra coisa, ela precisa sair de máscara, porque assim ela dissemina menos o vírus no meio ambiente. E quando um médico, um familiar ou alguém precisa entrar no ambiente onde essa pessoa, pretensamente doente ou comprovadamente doente, se encontra no seu isolamento, essa pessoa que vai no ambiente do doente precisa usar a máscara. Se for necessário algum procedimento na via aérea, e aí quem faz isso são os médicos e enfermeiros, procedimento de aspiração, brotoscopia, intubação, aí precisa de um paramento muito mais importante. Precisa de máscaras especiais, precisa de protetores oculares, precisa de avental impermeável, precisa de luva, precisa de gorro, precisa de uma paramentação muito mais protetora. Doutor, para as pessoas que precisam sair de casa, como o senhor falou, em algum momento esse isolamento precisa ser rompido, eu vou na farmácia, eu vou no mercado. Quando eu chego em casa, eu devo fazer algum procedimento especial, como tirar a roupa, não usar o mesmo sapato que eu estava do lado de fora dentro de casa? Isso tudo, sem dúvida, eu tinha pulado essa parte aí. Ao chegar em casa, o sapato fica para fora, até ele ser feito uma higiene nesse sapato, uma higienização adequada, esse sapato fica para fora. De preferência, se monta um santuário na entrada da casa, onde o paciente, a pessoa vai poder tirar a roupa, essa roupa deve ir o quanto antes, toda a roupa deve ir o quanto antes para o tanque, deve ficar em um lugar onde tenha sabão, todos os sabões são detergentes e os detergentes, todos eles, eles inativam o vírus muito facilmente. Eu acho que um sabão líquido, tipo um sabão neutro, líquido para roupas, num balde d'água, deixa a roupa de molho ali e depois dá o segmento na lavação da roupa. A gente, então, tiraria toda a roupa, faria a higiene excessiva, rigorosa, ao entrar em casa, principalmente nas mãos, com álcool gel, e, se possível, assim que possível, tomar um banho, para colocar uma roupa limpa e manter a sua casa em um ambiente que não se precisa gastar álcool gel dentro da casa. Outra coisa que é muito importante, que às vezes eu observo que as pessoas não estão obedecendo, é distanciamento, distanciamento. Eu já vi muitas filas, principalmente as filas organizadas ao torno de farmácias, de mercados, eu já vi algumas filas onde as pessoas estão muito próximas umas das outras, não tem por que isso acontecer. A fila tem que ser organizada com, no mínimo, dos mínimos, um metro de distância entre cada uma pessoa, de preferência mais de dois metros. E isso eu já observei, alguns estabelecimentos, certamente orientados por algum funcionário do estabelecimento, essas filas estão sendo, algumas filas estão obedecendo esse distanciamento de pelo menos dois metros entre as pessoas. Doutor, e na limpeza da casa, alguma recomendação especial, além da lavagem adequada da roupa? Algum produto que possa se passar no chão, nas superfícies? É, o produto que eu acho que é o mais barato e mais fácil de ser usado é a velha e boa, o vex que boa, o hipoclorito. Você pega um copo de hipoclorito e coloca num recipiente, e aí 19 copos de água. Essa solução, ao se passar no chão ou em outra superfície, ela é totalmente capaz de inativar o vírus, se esse vírus está naquela superfície. Outra coisa é álcool. Álcool, em algumas superfícies, você pode passar o álcool. Então, se aquele objeto saiu de casa, se aquele objeto entrou em contato com uma mão que não estava higienizada, vale a pena passar o álcool nesse objeto também, ou alguma outra substância que inative o vírus. Basicamente, são essas duas substâncias, e principalmente o sabão. O sabão, todos os sabões, eles inativam o vírus muito facilmente. Doutor, e esse álcool precisa ser algum específico, ou pode ser qualquer um que venha no supermercado? O álcool para as mãos é o álcool gel 70%. Esse é o álcool indicado para as mãos. E o álcool para a superfície pode ser aquele álcool 92,8%, aquele álcool que pega fogo, mas aí para usar em superfícies sólidas. Doutor, eu sei que o senhor está com uma agenda bem atribulada, e eu queria só fazer uma última pergunta antes da gente encerrar o programa. Para aqueles profissionais que estão na linha de frente, ou seja, vocês, os médicos, os enfermeiros, os profissionais da saúde, também as pessoas que atendem farmácia, bancos, os motoboys, caminhoneiros, enfim, uma série de profissões que não podem parar. Para esses, quais os cuidados o senhor recomendaria, já que eles não podem manter o isolamento? Cuidados redobrados, o distanciamento das pessoas é muito importante, e se é impossível o distanciamento, tem que botar alguma barreira, no mínimo, máscara, se a pessoa vai ficar a menos de um metro. Na verdade, um atendente que vai ficar a menos de dois metros do seu cliente deveria usar máscara cirúrgica comum. Lavar as mãos excessivamente, porque os ambientes onde muitas pessoas entram, eles acabam se contaminando. Então, além das mãos, fazer a higienização do ambiente rigorosamente e várias vezes por dia, por turma, e evitar ao máximo. Assim que terminar o seu trabalho, assim que terminar a sua atividade, que é imperiosa, volta para casa, faz a higienização e fique na sua proteção doméstica. Obrigada, doutor, pelos esclarecimentos. Volte a qualquer momento para prestar mais informações para os telesores da TV Câmara. Foi um prazer, muito obrigado. Nós voltamos a qualquer momento com mais informações. TV Câmara, a tela da cidadania. TV Câmara, a tela da cidadania. A tela da cidadania. Tchau, tchau. Tchau, tchau.